Eu gosto muito de assistir filmes em espanhol, e aqui em San Diego tem um cinema chamado Digital Jam, que mostra muitos filmes de arte, filmes estrangeiros, e eu sempre vou com meu amigo Ricardo, que é mexicano, e a gente combina, a gente tomou um cafezinho e assistiu um filme internacional, e a última vez que a gente foi, teve um filme chamado Truman, que é de 2015, é uma produção da Argentina com a Espanha, e a única coisa que eu sabia do filme era o nome, e que era com o Ricardo Darini. Então eu falei pra ele, vamos lá assistir com aquele ator argentino, eu não sei nada sobre a história, vamos ver, vamos sair, vamos passear, vamos esparecer um pouco. Ai tá, a gente foi, né? E sem saber nada do filme. E assim acabamos nós dois saindo do cinema com os olhos assim, desse tamanho, de tanto tentar não chorar. E é um filme muito bom, muito comovente, muito realista, e sem entregar nada. O Ricardo Darini faz o papel de um ator que tá com uma doença terminal, então ele sabe que tá nas últimas, e aí entra em contato com um amigo de infância, ele mora na Espanha, e o amigo tinha sido doido do Canadá já há um tempo, então o filme começa com um amigo indo do Canadá pra Espanha pra visitar o amigo, sabendo que alguma coisa tá acontecendo, né? E aí tem toda uma história sobre resgate de amizade, sobre... Mesmo os dois se xingando, são como irmãos, e tem várias outras partes do enredo que eu não quero entregar nada, mas falo de família, de amigos, de lidar com... de encarar o final da vida e como algumas pessoas reagem ao luto, e foi super, super, assim, comovente, né? Como é de se esperar de qualquer filme com o Ricardo Darini que tenha qualquer coisa assim mais dramática, né? Ele passa uma moça muito legal. Então eu recomendo, eu assisti no cinema, eu gostei muito, me pegou de surpresa, né? E eu não consegui assistir de novo ainda na televisão, mas é um... Tem, assim, umas partes do enredo que são bem surpreendentes, que você não sabe como as pessoas vão reagir às decisões que o personagem do Ricardo Darini toma, sabendo que ele tá nas últimas, né? Então, o nome do filme é Truman, é uma produção da Argentina com a Espanha, e vale a pena conferir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho